E aí, filha arada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também, Voga, Voco Voga Em Orlando, Estados Unidos E é, calma aí, editor, bandeirinha, né? Tem que colocar bandeirinha agora, né? Estamos aqui direto nos Estados Unidos e hoje vamos em busca do que, mãe? Vigitoys! Vamos buscar os Vigitoys aqui nos Estados Unidos pra vocês E o primeiro lugar que a gente vai hoje é no Walmart Se você gosta de Vigitoys Não esquece de comentar aqui Eu gosto ou eu não gosto Que a gente vai estar dando Coraçãozinho! E deixa muito like aqui, se inscreve o like Compartilha com os amigos E vamos chegar logo a um milhão de inscritos no canal, beleza? Bora lá, estamos aqui na frente do Walmart E vocês vão vir com a gente, tá, galera? Bora lá que a gente hoje vai procurar uns Vigitoys Muito legais pra vocês, raros Diferenciados, então vem com a gente Vamos pegar aqui o carrinho, então A Ashley pega o carrinho aí Vocês também gostam, não adianta, né? Criançada, vambora 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 Vem pra trás, quase bateu na moça Oh Ashley, é garveira, hein, cara? Já chegando aqui no Walmart nos Estados Unidos, o que você acha? Obviamente, muitas mini Pato Donald Olha o Pato Donald aqui, ó Ah, mas eu sou o Pato Donald Não é o Pato Donald? É o Pato Donald sim Ah, olha aqui, galera, achei o Mickey Lembra que eu falei do Mickey pra vocês? O Mickey tá aqui Ué, eu sou o Mickey Eita, o Inglês tá como, galera? O Inglês e Espanhol é frisk, frisk O que eu achei, Sophie? Que não é o Feed Toys Mas é o... Baby Shaq Baby Shaq O que isso faz, mãe? Explica pra galera Vai brincar nos dedos Vai pra tomando banho e brincar nos dedos aqui? Vai brincar nos dedos Ah, legal Quanto que é esse? 4,98 dólares Isso aqui dá exatamente 1 milhão de reais Não, dá, não Não, é 20 reais É baratinho Tem 25 25 reais, boa Do Fortnite Olha aí, galera Vai se entrega no Fortnite Baby Order também Tem vários aqui, ó Cobertura Nossa, do Minecraft Esse aqui nós vamos ter que comprar pra nossa casa, hein Ó, do Sonic Muita coisa legal Você vai querer Os Minions Minions Paninha, paninha Muito legal A gente ficou naquela casa Minion da última vez que a gente veio sozinha Verdade Coloca aí, editor Coloca aí, editor Um pedacinho do vídeo que a gente pegou e ficou na outra casa de Orlando em 2019 Oh, meu Deus Chegamos Chegamos nos brinquedos A área que a gente fica Lú, 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 lú Papai Tem muito brinquedo demais Hoje a gente vem especificamente atrás de Feed Toys Mas olha só que legal isso aqui, ó Pig, cara Acho muito legal A gente joga bastante Pig E tem uns bonequinhos aqui Por 10 dólares, né 50 reais aí, muito legal Vamos tocar Você joga Pig? Boa Todo mundo joga Pig Faz Debb agora, vai Isso aqui é o que mais me surpreende O preço da LOL, galera Olha aqui, é 8 dólares É cara, é o que? 8 vezes 5? 8 vezes 5? Muito bem Isso aí 40 reais 40 reais Muito bem, acertou, miserável Bate aí O que é isso? Isso aqui é muito caro E é mesmo? 140 dólares é exatamente 5 vezes 150? 5 vezes 150 R$550, né mãe? Olha 300, 600, 750 eu acho, não é? Mãe Fugiu da escola Errei, desculpa Errei É 750 Eu tenho que errei Isso aqui é quase 2 mil reais no Brasil No Brasil É uma caixa da LOL que serve pra quê? O que serve? É uma caixa gigante, ó Tem todas essas LOLs 4 LOLs e junta as outras pequenas Não, muito caro Você é doido Isso aqui não Isso aqui não Hoje não Quem sabe do Papai Noel traga, né galera? Tira a nota tudo 10, né? Nota A, né? Nota A Olha aí o que eu achei Quer ver? Isso aqui é A Como é o nome disso aqui é a Xireia? Faia E o último dragão Raia, não é o golfinho? Não Alô, ficou Eu vou tratar a praça de ó Deixa eu encontrar Com vocês O grande campeão Dos pesos médio Parton Way Joga Joga Faz tudo E vai no mercado Comprar pop-it Faz em tudo Sou campeão Obrigado Quero agradecer A minha família Brasileira Isso é pra vocês Thank you guys I love you so much Peace Galera, vocês não vão acreditar Não tem visitantes aqui no Walmart Um dos maiores mercados que tem nos Estados Unidos É, a gente vai ter que ir pra outro lugar Sim, vamos lá Galera, tivemos que vir aqui na Five Below Sim Porque no Walmart não tem E diz que aqui é tudo abaixo de 5 dólares Então, abaixo de 5 dólares é um preço bacana, pô, pra comprar Como vocês podem ver, aqui já tem algumas coisas de 5 dólares Com prancha de 5 dólares Bola de basquete Oh, que legal Deixa eu jogar basquete Sabe jogar basquete? Deixa eu ver Legal, bola de basquete Pega mãe, pega Pega Galera, tá muito difícil de achar Acho que tá um fervo no mundo todo Desse feed de toys Nem aqui tem Graças a Deus Achamos, mãe Que emoção Galera, achamos o feed de toys, galera Explica o que você que faz, Ashley, pra galera Você simplesmente pega e vai fazendo fome Faz um barulhinho satisfatório Tem muita coisa, galera Tem areia cinética Areia cinética é um pouco satisfatório, né? A gente deve É, mas eu acho que não é considerado no que diz que é Isso aqui é muito nostálgico, galera Assim, se você não jogou Eu joguei esse jogo A mãe jogou muito E eu vou precisar levar esse Não é feed de toys Mas olha o que eu achei lá em cima Pera aí Overwatch Parabéns 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 Achei, galera Overwatch Overwatch, 5 dólares O meu personagem favorito Que é o soldado 76 Soldado, 76 Lembra que o pai jogava com esse? Eu jogava com esse Jogava com a diva Jogava com todo mundo Mas eu? Você adorava esse daí Só jogava com o soldado Vou levar, mãe Posso? Tem até aqui no canal Ai, vou pensar Será que você tá se comportando? 5 dólares eu tomo Será que você deixar bastante like? Acho que a mãe vai deixar Fechou Oh, meu Deus O feed de toys acabou no mundo Só achamos um Que depois a gente mostra pra vocês Mas estamos em busca Vamos em mais uma loja Meu Deus O que está acontecendo? Oh, meu Deus Graças a Deus, galera Olha o que eu achei Eu achei Olha você É, tá bom Foi a Ashley Achamos esse Acima mais um feed de toys Um triângulo Um de apertar Que daí você... Ele é spinner também? É, eu acho que ele é spinner junto com o feed de toys Esse eu não tinha visto ainda Esse eu não tinha visto ainda Esse é mais um Oh, quanto tá esse daqui? Ai, tá 4 dólares É, não tá tão barato Tá tão caro Tem vários A gente vem buscar os diferentes É, tem que ser diferentes Que a gente ainda não viu É colorido, colorido, a gente Não tem colorido Vamos pegar as colorido Unicórnio Unicórnio Boa Esse aí não é feed de toy Esse aí deixa a gente bravo Ficar apertando muito Ah, ficou muito bravo Achei de borboleta Borboleta Olha, esse é bem diferente De borboleta Panela, olha Panela é feed de toy? Não? Acho que não, né? Quando a mãe ataca na cabeça do que? Ah, é verdade É muito relaxante fazer isso A mãe fica calma Galera Depois de, sei lá A gente foi num 6, 7 lugares Agora a gente tá aqui em outro lugar, né mãe? É, uma outra loja Outlet Orlando International Premium Outlet Isso Esse é de montar? Ah, esse é diferente, hein? É diferente Esse é diferente Oh, esse é legal Uma lula É pra acertar Aperta e vira pra um lado E aperta e vira pro outro A lula Oh, já segura O mapa mundial A gente tá viajando pelo mundo? Ah, já vi Ah, mas esse é 2,99 Será que é 2,99? Esse aqui tá incluso Tá gravando? Legal, né? Tá gravando O que? O que? Meu Deus, que susto Nossa, eu não vi você pegar isso Meu Deus Oh, meu Deus Galera Aleluia, aleluia Comenta aí, aleluia Que a gente vai tá dando um coraçãozinho Conseguimos achar diferentes, tá? Fiditois diferentes Achamos aqui, ó O do mundo, tá? Esse é bem diferente Porque ele desmonta e tal Faz várias coisas Bem legal E esse aqui que eu não sei o que que é Que é Ashley E esse que é o fidget toy Que é uma minhoca, ó Você puxa Não é minhoca? É um... Segura aí, segura aí Olha lá, olha lá Ele puxa Tá vendo? Então a gente vai mostrar todos eles pra vocês Num próximo vídeo Então não esquece de seguir o nosso Instagram Segue o nosso Instagram Que é muito importante você escrever lá Seguir nosso Instagram Se inscreve no canal Pra gente chegar logo a 900 mil inscritos E também Deixa aquele like, beleza? Então vamos lá Comentou aleluia Que a gente achou Demorou, mas achou E agora Acabar com esse sol lindo aqui É maravilhoso Tchau galera Clica nos outros vídeos Que vão aparecer na tela Em 3, 2, 1 Bigadinho, bigadinho E... Tchau